A Volkswagen fabricava o milionésimo Fusca na sua fábrica em Wolfsburg. Esse carro foi projetado nos estúdios Guia por Sérgio Sattorelli. Tem aquele design e gosto italiano da época, porque os designs de carros na época eram muito esportivos e muito bonitos. A carroceria foi montada pela Kármán. A Volkswagen utilizava a mesma base e o motor do Fusca. Na traseira, a identificação da cilindrada do motor. Com o motor traseiro, criado por Ferdinand Porsche, um motor refrigerado a ar, também equipava os Porsches 356 que eram vendidos na época. Quando esse carro foi lançado em 1957, ele vinha equipado com motor 1.006 cilindradas. Depois fizeram as versões de 1.200, 1.300, 1.500 cilindradas e 1.600 cilindradas, que era o último da série. Tinha 53 cavalos de potência. Esse carro, quando foi lançado, foi o maior sucesso entre os jovens. Em São Bernardo do Campo, fabricaram apenas 147 conversíveis, porque eles tinham um concorrente que era o Fiat 850 conversível, que também tem um design italiano e era um carro muito bonito. Lembrando de São Bernardo do Campo, as grades para a entrada de ar, faróis de milha originais de época Rossi. No lateral da carroceria, a identificação da carroceria Carman. Nessa foto de 1969, eu estou com a minha mãe e o Carman Guia atrás tinha motor de Porsche, que a Dacon colocava, especialmente quando o cliente pedia. O motor do Porsche cabia direitinho, era o 2.0, depois mais tarde o 2.2 e deixava o carro um verdadeiro canhão. Durante todos os anos de fabricação do Carman Guia, ele teve pequenas modificações. Por exemplo, ele mudou os para-choques, que no começo da década de 60 eram tubulares e redondos, na década de 70 eles eram retos. As lanternas de pisca-pisca e, obviamente, a motorização. Somente em 1970, o carro vinha com quebra-vento no painel com decalque, imitando o jacarandá. A porta também tinha esse aplique, imitando o jacarandá. O painel é bastante simples, contava só com um relógio do tanque de gasolina, quilometragem e um relógio de horas. O rádio, os bancos, bastante confortáveis e, atrás, cabiam tranquilamente duas crianças. A parte de trás rebaixava e dava para colocar pequenas bagagens ou, se não, as compras do supermercado. Esse excepcional Carman Guia de 1970 pertence ao meu amigo Carlos Eduardo Ferroni, que também é sócio do Carman Guia Clube do Brasil, que é presidido pelo meu amigo Henrique Erzene. Carros e aviões sempre foram um desejo de qualquer homem. Os anúncios do Opio GT tinham como título Neufliegen Esterna, que quer dizer em alemão, só voar é mais bonito. Você acabou de assistir no Ator de Ocutane TV. Até o próximo programa.